Cuidado, Cate, que agora tem um degaio aqui pra descer. Meu Deus! Pô de Deus, eu, hein? Ih, que saco isso aqui no meu olho. Mas tudo igual, né? Tudo igual aqui. A geral da fofoqueira, aí o moacir que tá aqui dando os pedientes bebendo... Meu Deus, mas você já chega pagando? É... E se eu te disser que eu senti falta de você? E se eu te disser que eu não vou acreditar? Se eu te disser que você tá falando isso por causa dessa cachaça que tu tá bebendo? Ah, por favor, moacir, eu, hein? Tá doente? Tá bebendo água? Por quê? Eu agora solto só na mineral. É, ele tá bebendo água mineral com gás e dá cara, hein? Dá cara. Eu só quero ver quem é que vai pagar. Isso aqui é uma coisa que eu fiz pra ela de surpresa pra graça. Isso aí é um pacote que eu fiz. Ô, pai, tu conseguiu? Ficou bonito? Hein? Conseguiu o quê, gente? Que surpresa é essa? Boca fechada, não entra? Mato. Tu foi mesmo pro spa? Foi. Menina, nem parece. Eu tinha que arrumar um pouquinho de mato também pra botar na tua boca, sabe pra quê? Pra quê? Dar alimento pra vaca. Aí! Perfeito. Pra arrumar o que fazer, sua fofoqueira. Só depois que vocês pararem aí pra bateção, entendeu? Com essa martelada aí. Que martelada? Por acaso tá... Alguém tá fazendo obra pra tá com a martelada? Não, peixe boi. Escuta aqui. Você não ouviu o que a patroa falou, não? Vai procurar o que fazer. Olha só. Eu posso até procurar o que fazer. Agora eu quero deixar uma coisa bem, bem clara aqui pra vocês, hein? Toma cuidado. Porque um dia a casa cai. Mas eu só ora a Deus uma coisa. Que o dia que isso acontecer, tu esteja dentro da casa. Inferno! Inferno é tu! Vai, olha, ó! Ah! Agora, Flamengo, põe a venda. Põe a venda. Ah, isso tá chato também. Isso, isso aqui. Olha só. Você vai ganhar a coisa que você mais sonhava na vida. Ah, para, para. Vamos lá. Vamos lá. Olha o degrau, olha o degrau. Ah, meu Deus do céu. Vocês na vida também, pelo amor de Deus. Isso tá finicando, hein? Isso, tá finicando. Isso, olha. Olha, isso daqui tá igual quando amarrar e me depila, que fica coçando igual pipoca. Pera aí, deixa eu ver. Não! O quê? Nossa, tá muito diferente. Quase não te reconheci. Esse spy é ótimo, né, Graff? Oh, my God. Olha aqui, ô, sua falsiana. Eu não tô enxergando, mas eu consigo te pegar, tá, sua vaca? E me traz um chá. Que eu tô doida por um chá de hibisco. Não, o hibisco não tem. Então tem chá de quê? Cabumila, cidreira, whatever. Então me traz de horeba. Vai, ô migalinho. Ah, vai lá. Vamos lá. Vamos tirar a venda. Vamos tirar a venda. Vamos tirar a venda. Atenção. Pera, tira isso. Surpresa! Olha aqui. Teto solar removível e com vista para o mar. Hein? Olha que lindo. Olha. Eu não tô acreditando que... Meu Deus, como eu sou abençoada. E aí, Venha, gostou? Muito lindo. Gostou, Venha? Venha, tua mãe. Que isso? Toda aquela cinturinha filha tá macia, hein? Também. Gostou mais do novo visual? Eu quero fazer um churrasco. Eu vou fazer um churrasco. Eu vou queimar mais carne, porque eu vou comemorar isso daqui. Não, peraí, é churrasco. Não é bom, não, gente. Desculpa, mas esse negócio aqui parece ser bem inflamável. O churrasco vai dar uma tostada aqui e o bombeiro não chega nesse fim do mundo. Problema. Se não tiver churrasco, não tem problema. Eu só amo sushi. Porque o sushi sabe. Eu vou comer sushi tatimi. Quem é que você vai convidar pra essa festa? Eu vou convidar a família, que já é grande pra cacete, e vou chamar uns favelados pra não achar que eu tô metida. Ô, Brit, convoco os filhos tudo, tá? Liga lá pro padre, na penitenciária, pede pra ele trazer rojão. Fala que se não tiver, porque lá na penitenciária sempre tem rojão, né? Pra chamar a polícia, ele chama com rojão. Se não tiver rojão, fala pra ele trazer aquelas armas que tem sinalizador, que fica colorido. Mas fala pra tirar pra cima. Pra não ter bala perdida. E a Sarah Jane, que eu também quero que chama. Tá. Tá bom? Tá legal. Então vai. Calma, você tá morrido. Chama embora. Brita. Olha aqui. Gente, tem até pássaros. Não faz nada. E ó, pra falar uma coisa. Quer dizer que foi meu pai que fez. Então acho melhor inaugurar logo antes que caia, né, gente? Ei, ei, ei. Eu tô escutando, hein, Sarah Jane. Eu tô escutando. Olha aqui. Isso aqui abre, mamãe. Abre. Porque eu tô pensando em pegar um bronze, sabe? Eu quero tirar minhas marquinhas. Não quero mais ficar com marquinhas. Como assim? Quero fazer um top less. Que que é isso? Ué, mãe, top less. Ela vai pegar sol sem roupa, pera dona. Ai, mãe, quer dizer que eu posso fazer? Alguém te perguntou alguma coisa, Brit? Ô, mãe, eu posso fazer? Claro que não. Graça. Se de roupa já, o cão imagina nua. Mas vai ser homicídio aqui. Vai ser uma hora que tiroteio. Estou nua aqui e os pessoal vê. Tum, 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 tum. Graça. Deixa a menina, tá bom? Me deixa, mocinha. Da criação dela cuido eu. Não se mete. Ô, mamãe. A senhora falando assim, criação, né? Minha mãe nunca contou como foi que eu nasci. Ih, maluquice. Olha, garota. Tô eu nove meses, né? Eu é muito pra Bahia. Salvador. Eu era muito coqueiro. Aham. Subia muito coqueiro. Então eu subi no coqueiro... Despensar. Aí eu subi aqui o coqueiro. Quando caiu o coco na minha cabeça, tum, que eu liberei aqui, ó. Caiu o filho aqui, tô sentindo. Falei, acho que é um coco caindo. Quando eu vi, agarrei no cabelo, era tudo. Catei, ó. Fui descendo o coqueiro aqui, ó. Na força da virilha, eu desci um coco. Sai. Sai. Ai, eu fico até emocionada. Tô me sentindo melhor agora. Vem cá. Fala. É mais isso aqui. Abre. O sol entra. Já falei que abre? É. Então eu posso fazer um top last. Top last? Eu já falei que eu não quero ninguém nu. Se no museu não pode nu, aqui na minha laje também não. Deixa a Sarajani mostrar o que tem de bonito, mãe. Caramba, mãe. Ninguém vai ligar pra isso. Não, não, Sara. Sempre teve um peito que diz a que veio. Um peito que vem pra frente. Casa da Graça é ali, ó. O que é? Oi. Residência da Dona Graça? Sim, por quê? É cobrança. Na verdade, eu só vim entregar uma notificação. Mãe! Oi, tô ouvindo. É, que a partir de agora a casa tá interreditada. Hã? Passar bem. Que passar bem, meu irmão? O que é que foi? Eu não entendi nada. Vem esse pogobol aqui. Vai. Isso aqui é uma mensagem do Sr. Alejandro que mandou aqui, ó. Vão derrubar todas as casas em volta. Todas as casas estão interditadas. Como assim? O que é que tá interditado? Quem casa que derruba? Vai passar um viaduto. Onde que vai passar o viaduto? Mãe, tem um mapa, ó. Pera aí. Aqui, assim, ó. Ai, meu Deus. Mãe! 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 Abre a boca! O que é isso, Abigail? O que é que eu coloquei aqui? Sal da Malásia. Mãe! Mãe! Não vai adiantar, não, Sarajandro. Olha aí o que você tá fazendo. Bridget, dá um susto na mãe. É. A bricha é boa de início. Capricha, capricha. Vai lá. Abre o olho. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Por favor! Sou eu, mãe. Ai, que me tremendo. Pelo amor de... Gente, olha que louco. Eu tava com um pesadelo que o moço falava que ia derrubar a casa. Isso é maluquice. Olha que loucura o pesadelo. Então, não é maluquice. Não, calma. Pera aí. Você vai ser despejada, Graça. Eu não, nós, né? Que não tem onde cair morto. Você tá aqui também. Agora, essa culpa é da nojeta da Geralda Fofoqueira. Olha só. Tô escutando, hein? Tu abrir a porta é como? Tem a chave da minha casa? Sua porta tá sempre encostada. Porque um entra. Olha só. Não tem nada com isso. Eu, inclusive, fui incluída aí no despejo. Todos nós fomos, né? Só que eu já estou negociando a minha casa. Pô, Geraldo, fica assim, não. Não tem pena, não. Eu fiquei com pena. Mas também, dona. Simão, eu queria saber se vai ter churrasco. Porque eu tô com fome. Vai plantar mandioca pra você comer, enfim. Tô cheio de problema na cabeça de saber de comer, Brit? Ah, zóia de amalafocão. Vamos olhar pra dentro. Marraia, tu não faz a soça, não. E tu não ri da minha cara. Para! Tá uma sopa tão debochada. Vai ficar bem aí? Vô, casa com uma menina bem bonita por mim, tá? Seja feliz. Já, filho. Faz uma dieta. Vai com Deus, tá bom, filho? Vai, eu fico feliz que você vai cuidar dos teus irmãos, né? Pode deixar, mãe. Mesmo se eu estiver na cadeia, eu boto alguém pra cuidar deles, beleza? Beleza, filhão. Vai com Deus, tá bom? Valeu. Se cuida, tá bom? Tchau. Tchau, querida. Tchau, querida. Dá a mão pra tua irmã. Vai de mão dada com ela. Mãe. Abrir. Ah, não, mãe. Eu quero liberdade. Liberdade! Eu quero... Eu quero liberdade. Tchau, mamãe. Tchau, filha. Ai, é difícil falar contigo, cara. Olha aqui, se precisou de alguma coisa, grita, tá? Tá bom, vou tentar. Seja forte, viu? Vai com Deus. Coisa mais linda da mãe. É impressionante como Deus é uma coisa tão linda e um cão. É... Faz palhaçada, mãe, que a gente que vambora. Ai, filha, poxa, ai, po... Ai, filha, vai, segue seu caminho de luz, sempre com um capurri na cabeça. Vai sofrer muito bullying, vai ser muito pesado pra ela. Ai, meu Deus, eu não posso, não posso sair da minha casa, aqui que eu vivi tudo. Aqui que eu criei os meus filhos. Ai, é difícil pra caramba que é aqui que foi que casei com uma cia. Aqui que vi minhas crianças crescendo. Aqui que eu vi as coisas acontecendo, que eu desmaiei, que eu desfaleci. Que a vida me deu meus presentes. Alguns presentes tinha droga trazido pelo Pablo. Mas aqui eu vi de tudo. Até meus filhos virando homem. Né, Marraia? Dona Maria da Graça, favor evacuar imediatamente da propriedade. Eu não vou sair daqui. Eu não saio da minha casa. Eu não vou sair. Eu não sou louca. Graça! Sai daí antes que seja pior. Sai, mãe! Eu não vou sair porque eu vou me explodir. Se alguma parede dessa cair, eu vou me explodir porque eu falei com Bin Laden. Bin Laden morreu, mãe! Eu sou espírita de mesa branca. Arranha! Que é doido. Eu não sou espírita de mesa branca. Meu Deus! Eu não sou espírita de mesa branca. Eu não sou espírita de mesa branca. Não, eu não sou espírita. Vai! O que é isso? O que é isso?